Além da China, Lula pretende visitar também Portugal no mês de abril. Mas a visita causa polêmica pela ala ultraconservadora. Olá amigos da TV Diversa, olá Elias. Realmente nós estamos vivendo aqui em Portugal uma polêmica envolvendo a visita de Lula ao país entre os dias 22 e 25 de abril. Na verdade o que vai ter aqui em Portugal será uma cúpula bilateral muito importante para que os dois países possam, além de fortalecer os laços diplomáticos, também discutir temas comuns aos dois países. Só que dia 25 de abril é o dia da comemoração da redemocratização de Portugal que aconteceu através da Revolução dos Cravos, uma época muito interessante, muito bonita para Portugal, que eu comento daqui a pouquinho. Acontece que Lula foi convidado aí no Brasil no dia 23 de fevereiro pelo ministro das Relações Exteriores, João Cravinho, a discursar na Assembleia da República no dia 25 de abril sobre o evento. E isto não agradou em nada os parlamentares, principalmente os parlamentares da extrema direita e da direita, que não são muito afetos ao Lula por ser de esquerda ou centro-esquerda, como queiram, e também pelo fato de ele ter sido convidado não por alguém da Assembleia da República, mas por uma pessoa do Poder Executivo, que é o ministro das Relações Exteriores. Então, depois de muita discussão, muita polêmica na Câmara, que aqui é a Assembleia Legislativa, os deputados chegaram à conclusão de que Lula é bem-vindo aqui, é bem-vindo, será recebido numa sessão especial, solene, separada do dia 25 de abril, para que ele possa, então, se quiser, fazer um discurso, etc. Mas durante as sessões solenes do dia 25 de abril, ele não vai falar. Ele apenas assistirá como um convidado comum, um convidado como todos os outros. Assim ficou decidido. O presidente da República, que aqui exerce um tipo de poder moderador, Portugal é semipresidencialista, ele se chama Marcelo Rebelo de Souza e não quis se envolver nessas polêmicas e nessas discussões. Ele apenas disse que tem certeza que esses abalos, entre aspas, não vão atrapalhar em nada as relações históricas que os dois países têm e que, segundo ele, chegam a ser doces e dulcíssimas. Lula virá, então, vai falar nesta sessão de boas-vindas, mas não na sessão do dia 25 de abril. E, além deste tratado, desse encontro bilateral, eles também vão, os dois, o presidente Lula e o presidente da República de Portugal, entregar o prêmio Camões ao compositor e cantor Chico Buarque de Holanda. Ele ganhou este prêmio ainda na gestão Bolsonaro, que se recusou a assinar o diploma. Lula assinou agora e vem aqui a Portugal também para entregar este diploma a Chico Buarque, que, obviamente, estará presente. O prêmio é concedido pelos dois países a pessoas importantes para a cultura luso-brasileira. Agora, Chico Buarque, de fato, é merecedor. Ele fez uma música para a Revolução dos Cravos, 25 de abril. Foi bonita, festa, pá, fiquei contente, ainda aguardo o remitente, um velho cravo para mim. É tão bonito isso, essa música chama-se Tanto Mar. A Revolução dos Cravos foi, de fato, um acontecimento muito interessante, no dia 25 de abril de 74, faz 49 anos esse ano, onde militares de média patente, capitães, tenentes, foram às ruas pedir o fim da ditadura de Antônio Salazar, instalada em 1926. Foram armados, mas a população deu flores, deu cravos aos soldados, que enfeitaram seus fuzis com estes cravos e não dispararam um tiro sequer. Foi um movimento pacífico, que depois sofreu os seus abalos, as suas dificuldades, mas foi o início da transição de um período muito duro, de chumbo, para um período democrático, hoje plenamente consolidado em Portugal. Elias.